Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 16 de julho. Ondas de frio no Estado provoca superlotação das emergências na capital. Governo Federal e Frapor anunciam retomada parcial dos voos no aeroporto Salgado Filho a partir de outubro. Terminal deve operar normalmente em dezembro. Uma reflexão sobre a luta contra o racismo e o preconceito no mês dedicado à celebração da mulher negra, latino-americana e caribenha. Exposição no Instituto Goethe apresenta olhar crítico sobre a colonização alemã no Estado e a arte urbana que está transformando casas de uma comunidade quilombola de Porto Alegre. Nós começamos o Redação TVE de hoje com uma notícia importante para a economia gaúcha. O aeroporto Salgado Filho vai voltar a operar parcialmente a partir de outubro e com 100% da capacidade até dezembro. A garantia foi dada hoje pelo ministro de Portos e Aeroportos do Brasil e pelo CEO da Frapor, empresa que administra o terminal de Porto Alegre. O que ficou estabelecido é que agora, no mês de outubro, nós iremos reabrir parcialmente o aeroporto Salgado Filho com 50 voos diários, o que equivale a 350 voos semanais. Essa será a primeira etapa da reabertura do aeroporto e até dezembro o aeroporto Salgado Filho estará 100% aberto e operando como estava sendo operado antes da enchente que ocorreu, infelizmente, no Estado do Rio Grande do Sul. Foi solicitado, no primeiro momento, um valor de 700 milhões de reais pela Fraporte. Uma parte já está consolidada pelas seguradoras, outras estão sendo ainda discutidas juridicamente a formatação disso. Enquanto isso, o governo vai discutir a possibilidade do reequilíbrio ao lado da AGU e do TCU para que a gente possa, ao final, ter consolidado uma posição do governo. E o presidente da Itália, Sérgio Matarella, esteve hoje em visita ao Rio Grande do Sul e conheceu o Centro Humanitário de Acolhimento Recomeço, em Canoas, na região metropolitana. Ele foi recebido pelo governador Eduardo Leite e representantes do Executivo Gaúcho. O encontro acontece três meses depois do governador ir à Itália para estreitar os laços com o país europeu e estimular negócios de interesse do Estado. Eduardo Leite salientou que se trata de uma visita cortesia de Matarella. O presidente italiano também prestou solidariedade após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Uma reunião almoço serviu para afinar novamente interesses comerciais bilaterais. E agora a gente fala do impacto da onda de frio no Estado sobre a ocupação das emergências e unidades de pronto atendimento da capital. A superlotação chega a 172% e os sintomas respiratórios são a principal causa de internações. A emergência adulta do Hospital de Clínicas apresenta lotação de 269%. São 151 pacientes para 56 leitos. O Instituto de Cardiologia e a Santa Casa também operam acima de 200%. Entre as unidades de pronto atendimento, a da Cruzeiro do Sul é a mais pressionada nesta terça-feira. São 32 pacientes para 9 leitos. De acordo com a Secretaria da Saúde, o cenário é considerado normal para essa época do ano, com procura maior em consequência das infecções respiratórias. Porém, a partir de um levantamento dos últimos 12 meses, o diretor de atenção ambulatorial hospitalar salienta que grande parte dos atendimentos poderia ser realizada na atenção primária. Do que vem ocupando nossas emergências, nossos pronto atendimentos aqui no município de Porto Alegre, são aquelas pessoas que procuram por algum motivo, mas que, na verdade, poderiam estar numa unidade básica, que é o que a gente chama da classificação verde ou azul dentro da classificação de risco, quando chega e faz a triagem dentro de um pronto atendimento. As pessoas têm que prestar atenção, primeiro, cuidar que nos primeiros sintomas de um resfriado, de uma gripe, que perceba que já começou a fazer febre, procure a unidade básica, que não deixe piorar a situação, para que, de repente, aí sim, ter que ir em uma emergência, daqui um pouco até ser internado, que também estamos com dificuldade. Nos próprios leitos clínicos, né? Nossas UTIs também estão lotadas, não são só as emergências. As taxas de ocupação das emergências psiquiátricas também chamam a atenção. O Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e o Plantão em Saúde Mental e API têm 14 leitos cada um, e ambos atendem uma média de 30 pacientes. Além disso, dois CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, foram atingidos pelas inundações. O Pernambuco foi deslocado temporariamente para o Posto Avançado Vaquianos, no Maitá, e o céu aberto para o albergue Dias da Cruz, na Zenha. São necessários mais lugares de atendimento, não é questão só de leito, mas a organização lá na base, para que a gente possa atender e dar conta de tudo isso que ainda vamos viver e vem pela frente. De curto prazo, recompor os atendimentos que já existiam, quanto antes, ver algumas estratégias, até mesmo nós estávamos falando da própria telemedicina hoje, da telesaúde, é uma alternativa dentro das unidades, dentro de pronto-atendimentos, para atender também a questão de saúde mental para a população. E neste mês de julho é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, uma data de celebração, mas também de luta, em que as mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais propõem uma reflexão sobre temas como machismo, racismo, violência e preconceito. E é por isso que nós estamos recebendo aqui no estúdio a diretora de Igualdade Étnico e Racial do Rio Grande do Sul, Sani Figueiredo, seja muito bem-vinda ao Redação TVE. E eu gostaria de começar pedindo para explicar melhor para a gente o contexto atual, quais são os principais desafios, como a violência e a pobreza atingem de maneiras diferentes, principalmente a população negra e em especial as mulheres. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite para todos que estão nos assistindo. A violência, na realidade, é um sistema estruturado. Nós, do Departamento da Igualdade Étnico e Racial, bem como, enfim, sou ativista do movimento negro, no meu histórico, e nós sempre vemos essa diferenciação no sentido de que, quando as populações negras vieram enquanto escravizadas para o país, foram vistas não como pessoas. Então, isso já nos coloca neste lugar de coisas. E isso faz com que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. E isso tem consequências. E gerou mazelas que até hoje nós vemos. Por exemplo, nós temos aí a pauta, falando agora da questão das mulheres, a pauta do feminismo, do feminicídio, enfim, dentro desse contexto. Quando se tem políticas públicas aplicadas dentro dessa contextualização do feminicídio, nós percebemos que existe uma diminuição no número de mulheres não negras, que são violentadas por essa prática. No entanto, um aumento de em torno de 20% de mulheres negras. Então, ao mesmo tempo que se diminui a taxa de violência contra mulheres, mulheres negras aumenta essa taxa de violência. Então, isso é muito em função da coisificação, que é assim que a gente costuma diagnosticar, de não se ver corpos negros como corpos de pessoas. Então, a comoção é seletiva. Então, esse é o quadro quando nós colocamos esse olhar. E como é que a gente faz para trabalhar para que isso seja desconstruído cada vez mais, combatido esse racismo estrutural, principalmente as dificuldades vividas pelas mulheres, que aí a gente soma questões de violência de gênero, do machismo. Importância, eu queria destacar principalmente com o comentário teu sobre a importância da representatividade em espaços de poder, cargos de liderança, tanto no meio público como no privado, e também das políticas afirmativas nesse contexto. Sim. Então, Dalva, é importante se colocar aqui um olhar muito específico. Para se combater uma doença, nós precisamos expor a causa. A gente, cientificamente falando, para te tratar um câncer, tu precisa expor o tumor, para te saber onde ele está e cortar ali as suas raízes. Com o racismo é a mesma coisa, não foge muito. Então, tu precisa, assim como o racismo foi normalizado como um sistema na equação, nós precisamos normalizar, falar sobre, para que a gente possa, então, combatê-lo. Porque quando se fala em racismo estrutural, ele está no Ministério das Nuvens. As pessoas não tocam, as pessoas não veem, então eu não sei o que é um racismo estrutural. Mas, ao mesmo tempo, ele existe. Então, para que a gente possa combater, nós precisamos pensar pelo viés do sistema que nos comporta, que é o capitalismo, é o capital. Então, não se faz política pública sem dinheiro. Então, por isso que é importante termos pessoas negras, indígenas, ciganas, enfim, pessoas etnicamente diferentes em espaços estratégicos de poder. E aí a gente fala, não apenas dos espaços reservados para pessoas negras. Como, por exemplo, o lugar onde eu estou hoje, que é o Departamento de Igualdade Étnica e Racial, historicamente, ele é colocado pessoas negras, mulheres negras, enfim, neste lugar. Mas nós precisamos pensar em mulheres negras assumindo uma secretaria de cultura, mas também uma secretaria de planejamento de um Estado. Então, por que não? E não só mulheres negras, mas indígenas, enfim, de outras etnias. Porque, se não me engano, eu não gravo muito nomes, mas Viola Davis, num dos seus discursos, ela traz a seguinte frase, que resume tudo. A diferença entre uma mulher negra ou uma pessoa negra das outras pessoas, que são os ditos normais, que são as pessoas brancas, da população como um todo, é a oportunidade. Então, o que nos diferencia é exatamente isso. A possibilidade de estarmos nesses lugares, demonstrando a capacidade e as altas habilidades que temos para também trabalhar pautas, não só como racismo, mas também como economia, como cidades inteligentes, pensar estratégias e subterfúgios para poder realizar as políticas públicas dentro das estruturas nos quais estamos inseridos. Por isso que você fala tanto da importância também da emancipação econômica das mulheres, afroempreendedorismo, e essa desigualdade de oportunidades que precisa ser combatida, porque aí sim, com oportunidades mais iguais, a gente faz uma justiça social, chega mais perto, pelo menos, de uma justiça social. Exatamente. Porque é importante se colocar, Adalva, que quando se fala da pauta de reparação histórica, é exatamente isso. É pensar a população negra, indígena, enfim, as populações etnicamente diferentes, que nunca estiveram nesses lugares, não como uma parada de cultuar o primeirismo. Eu, por exemplo, rompi o ciclo da minha família, fui a primeira pessoa que se formou, que fez graduação, que fez pós-graduação, enfim, dentro da minha família. Mas isso, para mim, é também, obviamente, motivo de orgulho, porém, no entanto, eu ser a primeira deve ser uma porta se abrindo para que outras possam ver. Então, por isso que é importante se pensar essa questão emancipatória. E isso deve iniciar, principalmente, das séries dos anos iniciais, porque é ali onde nós formamos os nossos consumidores. E são os consumidores que acabam gerando toda a mola da economia, né? E, rapidamente, para a gente encerrar, qual o papel do Departamento de Igualdade Étnico-Essal, da Secretaria de Justiça, enfim, para contribuir com esse tipo de política? Então, o nosso papel, enquanto Departamento, é exatamente pensar e dar condições de se criar indicadores, né? Para que a gente possa fazer com que a política pública aconteça e seja implementada. Porque nós temos muitas leis que pautam essa questão do combate ao racismo. No entanto, a implementação é a nossa grande dificuldade. Então, é papel fundamental, tanto da Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Cidadania, do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje o nosso secretário é o Fabrício Peruquim, quanto também do Departamento de Igualdade Étnico-Racial, através da nossa diretoria, fazer com que a política pública aconteça. E, para que ela aconteça, nós precisamos de indicadores. Então, o nosso papel e o papel do corpo técnico é que a gente consiga fazer a coleta desses dados para poder dar subsídio para as políticas acontecerem. Como vocês têm feito muito ultimamente, inclusive com os impactos das enchentes. Bom, parabéns aí por toda a sua trajetória e pelo trabalho. Muito obrigada pela presença aqui, Sany Figueiredo, que é diretora da Igualdade Étnico-Racial do Rio Grande do Sul. Obrigada e boa noite. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos e a todas. E agora a gente vai mostrar a arte urbana que está transformando as casas de uma comunidade quilombola da capital após a enchente com cor, solidariedade e esperança. Conheça o Paredes com Propósito, que teve o primeiro mutirão de pintura no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. 80 famílias vivem aqui no areal da Baronesa, que foi duramente atingido pelas cheias. Enquanto a reconstrução é árdua, as casas ganham um novo colorido. O projeto Paredes com Propósito surgiu de uma ideia de convocar pessoas pelas redes sociais para nos ajudarem num voluntário em um mutirão de pintura. Nossa ideia, então, é revitalizar as casas atingidas pelo enchente. E nosso objetivo final é chegar em 2 mil casas. Para isso, a gente teria que ter muita força e a gente queria ver como as pessoas iam entender o projeto e se engajar. E aí, já de primeira, nas primeiras 48 horas, muita gente quis fazer parte e a gente conseguiu, então, o apoio de materiais. Então, a gente tem materiais de pintura, os acessórios para pintar, pincéis, bandeja, rolo. Um esforço coletivo em que as paredes, antes manchadas e marcadas pela força das águas, agora exibem cores vibrantes com imagens de esperança. O projeto conta com a participação de artistas e voluntários e busca sensibilizar o público sobre as questões sociais e ambientais enfrentadas por essas comunidades. A gente pinta nessa comunidade há muitos anos. A gente já teve outros momentos entrando aqui para fazer algumas pinturas. E voltar agora com essa turma toda aí, reunida para poder dar uma cara nova para a comunidade, não tem preço. É sensacional. A gente recebeu o convite há alguns anos atrás para fazer a pintura da fachada da Escola de Samba, do areal da Baronesa, o areal do futuro, o nome da escola, o berço do samba. E agora, com a enchente, o que aconteceu foi que o pessoal me mandou o vídeo de como tinha ficado a condição da fachada. E aí, a gente se sensibilizou, e através do projeto, o Paredes com Propósito, a gente conseguiu retornar aqui ao areal, fazer novamente a fachada ali da Escola de Samba e de toda a comunidade aqui, que abraçou a ideia do Paredes com Propósito. O interessante é que cada lugar tem sua história, tem relatos dos próprios moradores. A nossa ideia, então, é ter diálogo com essas pessoas, entender o que elas gostariam de ter na sua casa. Se elas quiserem só uma cor, tudo bem. Se elas quiserem uma arte, alguma representação da sua história, também a gente pode fazer. Então, a gente vai entendendo e conversando com as pessoas para que elas também se sintam acolhidas. A nossa ideia, mais que nada, com esse projeto é fazer esse senso de comunidade voltar, que as pessoas entendam que o vizinho do lado ali também está precisando. Todo mundo aí, nesse momento, precisa de algum tipo de auxílio. União e revitalização. Paredes com Propósito tem como objetivo não apenas restaurar a estética das casas, mas também fortalecer os laços comunitários. Nós tivemos esse problema das enchentes. As frentes das nossas casas ficaram todas marcadas, todas sujas, e nós não estamos com as condições para fazer um reparo na frente das casas. E com a chegada desse pessoal aí, vai dar uma ajuda bem boa para nós. Imagina, bom, a pessoa, quando foram embora, quando teve enchente, a casa numa situação, e quando retornaram, uma outra situação mais catastrófica possível, né? E esse projeto do JP aí, com o pessoal dos artistas de Porto Alegre, de pintura de rua aí, veio trazer de alguma forma alguma alegria para os moradores, né? Tentar ver a sua casa, pelo menos, mais vistosa, mais bonita, assim mesmo, sem nada, mas já é alguma coisa já, né? A meta inicial é pintar 250 casas na primeira fase do projeto e pode chegar a 2 mil residências. Através do endereço que aparece na tela, interessados podem colaborar nos mutirões e obter informações de como doar materiais, fazer um PIX e também acompanhar o projeto. E seguimos com as informações do tempo. Amanhã, a instabilidade se espalha pelo Rio Grande do Sul e vai predominar na maioria das regiões. Veja na previsão. Com a circulação de ventos vindos do oceano aliada a uma área de baixa pressão, a quarta-feira vai ser marcada pela instabilidade na maior parte do estado. Devem ocorrer pancadas de chuva na região metropolitana da capital, no sul, no centro, no norte e na serra. Dia parcialmente nublado e sem chuva, apenas no noroeste e nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina. E as temperaturas começam a subir, ficando mais agradáveis à tarde. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima, chegando aos 19 graus. Variação entre 11 e 16 em Bagé. E os termômetros sobem dos 10 para os 17 graus em Ijuí. Agora a gente muda de assunto para falar deste mês de julho em que são celebrados os 200 anos da colonização alemã no Rio Grande do Sul. Entre tantas homenagens, uma exposição de arte visual aberta em Porto Alegre apresenta obras que revelam não só a história da imigração, arquitetura e os costumes germânicos, mas também trazem uma reflexão crítica sobre o modo com que a nossa sociedade enxerga a Alemanha que temos dentro do Brasil. O novo e a tradição. O presente e o passado. Com tradições encontradas nos diversos cantos das comunidades de origem alemã no Rio Grande do Sul e que estão presentes nas fotografias de Bruna Engel. A artista visual nasceu em Montenegro, na região metropolitana, e ao crescer, olhava com estranhamento para a idealização da origem germânica na cidade e arredores. Por isso, escolheu esse o seu tema de investigação, sem abrir mão do olhar crítico. Convivi muito com essas práticas culturais. E, às vezes, eu estranhava, enfim. E rolou, isso provavelmente acontece com muitos adolescentes e jovens adultos que vivem nessa região, um questionamento, uma inquietação em relação ao pertencimento cultural das gerações, primeira ou segunda geração para trás. E aí eu pensei, não, mas a gente está no Brasil, então não existe isso, né? E hoje mesmo, assim, hoje em dia, se fala muito, assim, perguntam para ti, ah, tu é italiana? Esses cabelos negros, esse olho escuro, pode ser italiana? Sei lá. Comentários assim, que acontecem muito. Isso sempre me incomodou, não em relação a falarem diretamente comigo, mas isso é comum, né? É como o próprio nome da exposição diz, quem entra no Instituto Goethe se sente em uma pequena Alemanha. Diferentes gerações, arquitetura e costumes estão ali retratados. Neste display, a artista coloca lado a lado materiais gráficos para mostrar como a idealização da cultura alemã é utilizada por algumas cidades como atrativo turístico. A apresentação da cultura alemã aqui na Serra é muito tradicional, né? E mesmo para os jovens que são descendentes das famílias que são os imigrantes, tem que entrar nesse mundo sabendo que o mundo sempre está em evolução, né? E essa ideia fica atrás da nossa exposição também, porque a fotógrafa tem um ponto de vista um pouco crítico pelas tradições e tudo isso, porque tem que fazer a pergunta como vai continuar essa tradição. Nesta parede, Bruna Engel faz uma referência à escola de Düsseldorf que nos anos 70 consagrou um estilo de fotografia com planos abertos e frontais de casas em chamel. Só que aqui as obras da artista mostram como a cultura alemã se adaptou no Estado ao longo dos anos. São tantas, por exemplo, casinhas em chamel, é tanta parada de ônibus imitando com o estilo, é tanto pórtico que tu passa e você pensa, não, preciso, a gente precisa registrar isso. Aquela parede tem um pouco dessa ideia de mostrar um pouquinho assim de catalogação, mas sim, essa bagunça paisagística, estética ou de arquitetura que a gente tem no Brasil, né? Não existe um padrão e diferente deles lá, e diferente do que eles tentam reproduzir, não existe, não tem como, isso nem está na cabeça. Então isso eu queria também deixar claro, que a bagunça está instalada dentro de uma cidade idealizada, tá? Mas é uma bagunça saudável, sem crítica, sem julgamento, é uma bagunça até o que? É o jeito que a gente vive, né? A exposição Pequena Alemanha é uma das atividades realizadas pelo Instituto Goethe até o final do ano para marcar o bicentenário da colonização alemã. A mostra está aberta até 7 de agosto e no dia 2 haverá uma visita guiada com a presença da artista. E nós encerramos hoje com o nosso colega, apresentador da TVE e da FM Cultura, Demetrio Xavier, que se apresenta nesta quinta-feira às 9 da noite no Café Fonfon aqui em Porto Alegre. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às 6h30. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até lá. Tchau, tchau. Ela tá para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. te cante en la noche son las recuerdas